Hello, meus amorinhos! How are you? Como vocês estão? I'm happy! Yes! E morrendo de saudade de vocês, ok? A nossa review de hoje, look! Look, 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 look! Look how so beautiful they are! Olha como que eles são lindos! The question is... A pergunta é... How many birds? Ok? Vocês lembram o nome desse bichinho? Bird! Repeat! Bird! Yes! Bird! E a pergunta é... How many birds? Let's count! Vamos contar? One, two, three birds here! Yes! Vocês lembram dessa aula? Que tinha bastante birds no galho da árvore? Yes? Vamos te lembrar? Vou mostrar para vocês no livro. Está aqui, ó! Ten little birds, lembram? Yes! Que veio pousando um e mais um e mais um. E ficou todo mundo aqui. E quando a Phoebe chegou, opa! Todo mundo saiu voando aqui. Assustou os birds, ok? Look! Let's count with me. Vamos contar comigo e relembrar os números, ok? Let's count. Ops! Está faltando o lá de cima. Yes! Agora I can see you, bird. Ok? Vamos lá? Todos juntos, hein? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten birds, ok? And look! Look! Look at the colors! Yes! Look at this bird! What color? Blue! Very good! Blue bird! Very good! And what color? Yes! We have two colors. Look! Yellow! Yellow and black! Yes! O corpinho dele, ó! É yellow e a asa... Ops! E a asa... E a caldinha é black! Yes! Very good! Look! What color is this? Orange! Ele tem um corpinho orange! Very good! Hmm... Let me see! Look! What color is this? Brown! Repeat! Brown! Marrom! Very good! Hmm... I can see one bird! Red bird! Yes! Look! Red bird! Repeat! Red bird! Bird! Yes! Ele é vermelho! Olha, ele é tudo vermelhinho! Tem uns que tem as colors misturadas e tem outros que são todos de uma cor só, ok? Essa é a nossa review de hoje! Semana que vem tem mais, ok? Relembramos a história dos birds! Yes! Hmm... Very good! E revimos as colors, ok? Eu vou ficando por aqui! See you! Goodbye! I love you, my kids! KIDS! centres